Legendas por TIAGO ANDERSON Já estamos aqui na BR-101 no sentido norte, já estamos no estado da Paraíba Com destino a João Pessoa Terra do meu amigo Edson Paes e Denilson Estou em companhia do Ponde da XRE Com Laranja Mecânica e Alien Motors E eu E também os motoqueiros viajantes Meu amigo Tony e Maristela Parabéns para eles Conquistaram uma VESC 650 Zero bala Zero bala vaqueiro Show de bola a moto Vamos ver se eu consigo acompanhar aqui para mostrar Show de bola A moto é linda viu Show de bola Vamos passar esse caminhão aqui Junto com os motoqueiros viajantes também tem essa XRE 2013 Que bom de estar andando forte Olha aí Boneta a moto viu Deixa eu prestar atenção na curva aqui Tem um amigo João também Tem um amigo João também no motoqueiro viajante Está com a XJ6 Aqui está o Alien Motors Aqui está o Alien Motors Aqui está o Laranja Mecânica Descansando ali o pé no Aqui está o A proteção de carenagem Tem o pedal ali Está show viu E vamos lá Galera depois que trocou o cabeçolta a moto A moto ficou bem mais disposta viu Era de se esperar né Porque com ela trincada vazava a compressão Aí perdi a potência E agora ela está bem esperta Vamos olhar mais um pouquinho essa Versys Que ela é... A moto é linda Você nunca viu uma de perto Vai numa concessionária E olha direitinho Agora pelo que eu estou vendo Então ele já colocou o espelho Rizoma ali Hehehe A moto é show Ao salve aí também para o André O vendedor lá da loja Kawasaki né Na Tokyo Kawasaki Lá em João Pessoa Se eu não me engano Fica em Mangabeira Mangabeira Só tem ela mesmo É Radar de 100 Mas como ele reduziu para 80 Vamos passar 80 também Vem aqui a marca As marcas de caminhões Que sobem aqui na Na lateral Por isso a importância do radar Por isso a importância do radar Nesses locais né Que sobem Tô Então Tô Aqui na Paraíba Aqui na Paraíba já tem A estrada é antiga né Já tem alguns remédios Mas mesmo assim a estrada é boa Entre Entre Deixa me ver Entre o cruzamento da BR-101 Com a Avenida Caxangá Em Recife Para o Norte Até Rio Grande do Norte A estrada é perfeita Essa XJ com a Roda Azul Ficou boa Ficou legal Quero mandar um salve também para o Thiago Lá da Swap Motos O estacionário é a Honda Onde eu fiz o serviço da Trova Faticada de Salt Atendimento lá é excelente viu Atendimento é excelente E a oficina mecânica lá é Nota 10 viu Eles trocaram aqui o cabeçote Aí precisou trocar junta né Aí eu já fiquei naquela expectativa Será que vai Vazar pela junta E não vazou cara Não vazou Já fiz aí Deixa eu olhar aqui no painel 952 km Que trocou o cabeçote E até agora tá Limpinho, limpinho Não tem nada, nada de óleo Na junta Fizeram um trabalho Fizeram um trabalho de primeira Viu Esse autômetro B aqui Eu zerei quando trocou o cabeçote Eita Mota linda retada Dá até vontade de ter uma viu Porque a bicha é bonita É crossover né Tem a pegada trail Aquela bolha ali É uma moto É uma moto Papastrada né Pra andar, pra viajar mesmo Agora nessa pisadinha que a gente tá aqui 100 por hora XRE tá de boa Viu É perigoso esses caminhões aí Ele tá com uma seta pra esquerda e voltou pra direita É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso E dort É perigoso É perigoso É perigoso Ah O Em trânsito intenso aqui de 3 milhões, a produção de cana está em todo vapor É isso aí, obrigado por acompanhar o vídeo até o fim Obrigado por acompanhar o canal Não perca o próximo vídeo, amanhã Continuando aí o nosso passeio Ah, dá Dia 80 Valeu, até o próximo vídeo, amanhã Fui Tchau, tchau E aí 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 E aí